Música Esse vlog eu vou ter que começar já na água porque eu vou te contar, não dá não papai Já estou em Mykonos Mykonos Quem é criada nas águas do Nordeste sabe o que eu estou sentindo porque, gente, é muito frio E eu estou aqui num impasse porque é um calor Estou sentindo um calor que eu nunca senti na minha vida papai Aqui é muito mais quente do que Salvador, muito mais quente E aí eu fico assim com o calor, quero ir pra água, mas fico assim na água, ó Tá vendo? É piada, mas é a vida A diferença daqui também é que aqui não tem mais, na verdade aqui já volta a ser areia, ó Já temos areia E não temos nenhuma, nenhuma, nenhuma nuvem E olha como é lindo Não sei se vocês estão conseguindo ver porque a GoPro aumenta muito o ângulo da lente Mas tudo aqui realmente é muito branquinho O que, ai meu Deus Acaba piorando muito porque parece que o sol fica mais forte porque reflete no branco das casas e volta pra gente assim, cegando Então hoje não deu pra fazer nada A gente simplesmente chegou Colocou as malas no hotel E veio pra praia Já são 15h para as 6h da tarde E hoje vai ser só isso Porque a gente não tava aguentando Meu Deus Eu não tô aguentando Mas nós tá aqui Na vida Difícil Ah, deixa eu mostrar pra vocês como tá minha queda de sarande Acho que tá melhorando A água daqui também eu tô achando um pouquinho mais clara, não sei Vamos ver? É um fogo, minha gente, é um fogo A gente ia pro hotel descansar Mas resolvemos vir para o centro de Mykonos Para conhecer um pouco Pra amanhã a gente vir com mais calma Mas só pra gente ter uma ideia do que é Gente, aqui tudo realmente é branco Desde as casas, restaurante, hotel Tudo é branco Tudo, tudo, tudo é branco O único toque de cor que eles colocam é assim Nas janelas e portas Enfim São toques de cor Mas é tudo branco Lindo, lindo, lindo demais Mas isso aqui dá do sol, meu amor É cegueira E aqui em Mykonos a história se repete Se repete é ótimo, né? Se repete Muitas pratas e eu estou ficando é louca Gente, não é lindo? Ai, gente, é lindo Mykonos é exatamente como eu imaginava Exatamente Próximo 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 A CIDADE NO BRASIL Poxa, hoje eu tô me sentindo feia, tô me sentindo cansada, não tô com roupa legal, tô com roupa de praia Mas mesmo assim eu não podia deixar de vir aqui mostrar pra vocês E eu prometo que amanhã a gente volta aqui e eu volto mais arrumadinha Mas já valeu, né? Fala aí Já valeu Então, então, então Bom dia, meu povo! Tô me achando que eu tenho chapéu agora Eu nunca tive chapéu na minha vida porque a minha cabeça é um pouco grande demais Mas eu descobri que aqui tem muitas cabeças grandes, eu não consigo chapéu Tô me achando Hoje é o segundo dia em Micoros E hoje a gente vai conhecer outra praia Agora é de chapéu Estamos chegando na praia Giannini Uma praia que a nossa recepcionista do hotel sugeriu pra gente Tô aqui chegando na praia O que que é linda? Olha que lindo Tudo branquinho, meu sem teto, sem telhado, na verdade Tudo abaladinho, parece em glue Enfim, o que eu tava falando? Tô chegando na praia agora e aí eu lembrei disso aqui, meu amor Isso aqui, meu amor, isso aqui, meu amor Isso aqui costumava ser o cabelo Mas agora não é mais o cabelo Na verdade agora é uma coisa assim Que eu não sei nem explicar mais Agora sim, estamos em Micoros, bonitinha, para passear Gente, olha que lindo Olha que lindo Eu nunca vim para a praia 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 Under o sol Com meus feet em terra Mas você me levou aqui E eu estou feliz que você fez Eu estou acostumado Mas eu ainda me esqueci E eu não sei o final Eu só quero sentir o seu beijo Against my lips E agora todo o tempo É passando por Mas eu ainda não posso te dizer Por que eu me desculpe Cada vez que eu vejo você Realize How much I need you Por que é tão lindo Perfeito assim Certeza que meu Deus criou você Pensando em mim Vem debaixo da coberta Aqui tá quentinho Te faço uma massagem Bem do jeito que você gosta Vem me dar um beijinho Eu espero que vocês estejam me ouvindo Estou finalizando a noite Dois diníconos com isso Que eu sou louca apaixonada E eu não consigo viver sem sorvete Toda vez que eu ver sorvete Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Luz Aqui Esse aqui que eu pedi É de Morango Cookies E canela Canela Tô chocada Brasil Nunca tomou mais sorvete de canela Tô gostosinha E é isso Acabou Segundo dia Tô gostosinha E é isso 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 Meu último dia em Mykonos A gente veio pra uma ilhazinha pequena chamada Paradise O que eu vou te contar é o paraíso mesmo É uma ilha super, super animada, jovem, com música, com arte É incrível e eu tô amando muito Me despedindo de Mykonos Vou sentir saudade desse lugar, viu? Eu vou te contar é o que eu vou te contar I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fears Thunder 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 Eu te quero ver enlouquecer Quero provocarte, vai saber que Quando quero algo, eu lo puedo hacer Se não me conoces, não lo deixes de mim Pois eu te quero ver enlouquecer Quero provocarte e eu sei Tô aqui de noite Na minha última noite míconos, amanhã de manhã A gente já vai pra Santorini Só pra me despedir desse lugar E dizer o quanto eu amei O quanto eu amei De todos os locais que eu já fui até hoje Dessa viagem, desde que eu parti Míconos tá em primeiro lugar, de verdade Então Adeus Míconos, adeus Até a próxima